Olá pessoal, tudo bem? Quem são essas crianças lindas? Theo, Yasmin e Benito. O que que eles são, Teus? Primos. Primos, nós estamos passeando em Foz do Iguaçu, no Paraná, né Theo? Nesse feriado. Do dia 15 de novembro. E aí a Yasmin e o Benito vão participar com você. Do que que é? Explica aí o que que vocês vão fazer, crianças. Do desafio, é Jelly Belly, o nome do desafio? Jelly Belly Beans. Ah, tá. Daí vamos explicar como é que vai funcionar. A Yasmin e o Benito, se quiserem ajudar a explicar. Ó, abre ali então. Aí tem as gominhas e tem uma roleta, né? Cada um, na sua vez, vai girar a roleta pra ver qual cor do feijão que vai pegar, certo? Estão preparados? Sim! Vamos lá, começa com o tela. Um, dois, três e... Caiu! Qual que é? Qual que é esse feijão aqui? Dente feio! Dente podre! Tá, vamos lá. O que que é? É laranja, mas laranja com bolinhas... Vamos só mostrar qual o sabor que pode ser. Olha aqui ó, fala qual que pode ser o bom e o ruim. Pode ser peixe morto, spook de morango e banana. Eles querem me matar! Então vamos lá, separamos a cor, vamos ver se vai cair sorte ou azar. Vai, pode cair azar, com certeza. Não, filho, vai lá! Olha pra câmera enquanto você mastiga. Esse daqui. Ah, vai lá. Mastiga, mastiga, mastiga. E olha pra câmera. É bom? É bom? Olha pra câmera. É gosto do quê? Gosto do quê? Ah, bom! Era bom ou é ruim? Era bom ou ruim, será? Ah, então era bom, que se fosse muito ruim você ia perceber. É. Então coloca de volta lá. Põe de volta lá, vamos pro próximo. Depois o João pega um copinho d'água, se eles precisarem pra tomar. Vai lá, agora vê se é... Vai lá. E a mim? Vamos lá, é assim. Vamos ver. Um, dois, três. Deixa na mão da mamãe. Eu ia ficar batendo no dedo. Não, tem que dar... Vamos lá, viu? Caiu vômito! Qual que é? Dois de aqui. Caiu vômito ou suco de pera. Espero que caia suco de pera. Hum, vamos ver. Pra mim, eu acho que caiu smoothie. Ainda tô sentindo gosto, preciso de água. Ó, água aí pra dar um socorro pra vocês. Deixa eu ver se é louco. Vai lá. Não pode, é? Não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada, não dá pra descobrir. Vamos lá. Um, dois, três. E já. Olha pra câmera. Vastiga. Ah, é bobo. Eles tão com sorte. Ó, essa primeira rodada tá de teste, hein? Agora o Benício vai... Vamos ver se o Benício vai ser o primeiro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, sim, eu também. A gente vai não poder. A mão tá assim. 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 É louça suja ou bolo de aniversário? Ô, errou. Louça suja é bem tranquilo. Legal as reações deles, né? Bolo de aniversário. Esse daí? Tem que olhar pro celular, tá? Olha aqui. Tem que olhar ali. Colocar na boca, mastigar e olhar ali. Tem que olhar ali. Essa primeira foi de teste, hein? Essa primeira foi de teste, hein? Essa primeira foi de teste, hein? Minha vez, minha vez. Agora já desbloqueou. Deixa eu ver. É caputino ou fígado e cebola? Eu ia gostar dos dois. Eu também ria. Ai, meu coração. Você quer pegar o quê? Deve ser essas escuras, né, Danane? Porque já tem uma escurona bem escura. Claro que eu quero pegar. É, será que essa não é outra? É, mas eu quero essa próxima. Tem que pegar outro potinho? É. Escolheu? Escolheu. Vai lá. Vamos ver o tempo. Vai. Vamos mastigar. É, vou. É ruim. É ruim, amor. Não sei se é cebola ou fígado. Será que agora todo mundo vai pegar ruim? Porque antes foi todo mundo bom, né? Meu Deus, só caiu ruim pra mim nessa aventura. Qual que era? Esse é o que é essa. Vai lá. Hum, que delícia. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Eu agora não sei. Ai, é meio suja e ela gostou. É meio suja e ela ia ser uma delícia, né? Não, é meio suja. Tem gosto de queijo? Fruta. Tem gosto de fruta. Queijo desse aqui. É meio suja. É meio suja. Não pode comer. Tantinho. Tantinho, tantinho. Tantinho, tantinho. 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 Tá aí, ovo podre ou pipoca com uma T? Mostra aqui. Quero ver, Téu. Quero ver. Não vai dar com ovo da família. É esse aqui, né? Pipoca. 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 Vai, Téu. Vai, Téu. Foi na boca, né? Foi na boca. Vai, Téu. Vai, Téu. Pipoca. Pipoca. Bom? Não é ruim? Ah, deve ser bom. Você não tem gosto dele. É, deve ser pipoca mesmo, Théo. E assim? Parilhazinha. E é parilhazinha. Coisa boa, coisa boa. Que delícia! Não, não é bom. Não! Gosto de vômito de fruta. Assim que a palco, o chinelo vai cantar. Aí, Beli. Suco de pera ou... O que é boja? É... Meleca. Meleca do nariz. Meleca do nariz. Mas ele tá acostumado a comer a meleca dele. Sim, eu tô no gel também. Então eles iam postar. Vou ver aqui. Beli, Beli, Beli. Suco de pera. Tchau. Tchau. E aí, Beli. Galê. E aí, Beli. Eu acho que ele tem que ir lá. E aí, Beli. Você tem que ir assim, ó. O meu amor. Vamos lá? Não. Não é como o suco de pera, é o grandinho, igual bem, igual bem, bem assim, ó, suco de pera, tchau, subiu, não pode cheirar, tio, é, né, tá, vamos lá, não deve ser tão ruim assim, vai sorrindo que nada, né, não, é bom, é, suco de pera, ah, deu sorte, sim, essa é bem, essa é bem boa, ela é boa, cara, ela é boa, é, ela, é pra sair ruim, mas foi muito bom, vamos lá, vamos ver, tirar o gosto daquela, Eu tô sentindo o cheiro da pasta idêntica. Tio, Tio Velho, pêssego. Papai, papai, papai. Escolhe um bom, escolhe um bom. Eu vou tentar? Lembra que eu sou teu pai, eu te dei a vida. Eu vou tentar, pai. Vomitou, vomitou. Vomitou. Vomitou o quê? Pêssego. Pêssego. Ah, é muito louco, pô. O vômito tem que ser uma coisa muito ruim, né, cara? Aê, falou, falou. Quem é agora, Yasmin? Eu, euzinha também. Aê. Ai, tô demais. Meia suja, meia suja. Eu não consigo lá. Você jogou o vômito? Também você? Sim. Vai lá, vai lá, vai dar. Vai dar esse daí, quase ninguém tirou esse daí. Vai lá. Dois. Pode comer. Vai, Venni, vai, Venni, vai, Venni. Pode tomar. Morri. Ovo podre ou pipoca com bateca? Falta só mais uma. Qual é o ovo podre agora? Esse? Esse aqui. O mais amarelo que é o ovo. Sim. Eu vou dar metade pra Dani desse agora, tá? Ó mano, ó mano. Vai que eu passa mal. Passa mal. Esse eu já fui, vamos pegar um que eu não fui ainda? É. Aquele que ninguém foi. Aquele com uma roda. Me dá isso aí que não foi ainda. Agora, na última rodada, não é roleta. É os que não foram ainda. É. Isso aí é a bandeira velha ou o quê? Não, não, não. Gosta muito. Caramba! Bandeira velha, bandeira velha, bandeira velha. Bandeira velha, bandeira velha. Bandeira velha, bandeira velha. Bandeira velha. Subiu. E aí, João, sumiu da cena. Seis horas depois. Fiz coisa errada, tio. O que aconteceu? Nossa, muito ruim. Ele tinha me amado ou percebido? Caramba. Rato. É ruim, né? Eles terminaram bem. É percebendo. Cara, eu tinha que cuspir, era muito ruim. Muito ruim. Não tem como uma criança não vomitar mesmo. Não, não. É ruim. É muito ruim, cara. Nossa, muito ruim. As crianças encerram o vídeo agora. Como é que encerram os vídeos? Vocês sabem? Não. Como é que é? Fala o valeu. É. Mas antes disso, tem que falar o quê? Se inscreve no canal e deixe o like. Ative o like. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um, dois, três e já. Tchau. 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 Tchau.